Meu Coração É feito o coração de Vinícius Parece o coração de Jobim É como se nem fosse de mim Meu coração bate feliz quando te vê Mas mesmo assim foges de mim e sei porquê Porque parece que acontece de repente O grande amor que nunca houve entre a gente Bate outra vez e com esperanças meu coração Se abre pra uma nova ilusão E usa só de sinceridade Mas tudo em vão Os olhos não chegaram a ver Nem mesmo o coração entender A insensatez que você me fez Chorei, chorei Até ficar com dó de mim Mas não fiquei E continuo triste assim Nessa amargura Nessa agonia E esse castigo Meu Deus A solidão vai acabar comigo Chorei, chorei Até ficar com dó de mim Mas não fiquei E continuo triste assim Essa amargura Essa agonia Esse castigo Meu Deus A solidão vai acabar comigo Mãe A solidão vai acabar comigo Mãe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto